Música Eu sou o Pepe Figueiredo e eu estou aqui hoje para agradecer. Somos mais de 400 mil inscritos e como prometido para vocês, hoje eu vou apresentar a nossa potra Pampa de Preto Almozo e Volto de Marcha Picado e tem muita coisa boa para acontecer nesse vídeo. Além de apresentar para vocês, hoje a gente vai iniciar a doma ao vivo da nossa potra nesse redondel maravilhoso. Nossa potra está logo ali atrás, a gente já vai mostrar tudo dela para vocês, falar tudo sobre ela, genética, qualidades, vamos botar ela para andar para vocês verem e vamos comentar também. Primeira coisa que você vai fazer também, no primeiro comentário fixado eu estou pedindo sugestões de nome para a potra, você corre lá e já deixa o seu comentário de sugestão de nome para ela, beleza? Outra coisa, lá nesse comentário também tem um vídeo mostrando a mãe da potra, pode correr lá depois que acabar esse vídeo e assistir para vocês conhecerem a mãe da nossa potra, tanto que é de qualidade também. Então bora para o vídeo, bora conhecer a nossa potra e colocar o cabreço pela primeira vez nela, tá bom? Ela que não sabe andar no cabreço, apesar de a gente já ter mexido bastante, ela é bem mancinha, na verdade antes disso nós vamos rodar a nossa potra aqui para vocês poderem ver o andamento dela, eu vou explicar um pouquinho sobre isso, depois nós vamos pegar no cabreço, vou mostrar, falar da mãe e do pai e a gente vai começar a cabrechear ela, beleza? A gente está deixando ela amadrinhar com a Libra Géia, que é um ego muito manso na nossa equipe, então nós estamos ficando juntos, a Libra Géia meio que adotou ela, ela está sendo uma mãe, beleza? Então bora pedir para o picão aqui dar uma rodadinha nela no redondel, na marcha, para a gente poder filmar e poder comentar para vocês, vocês podem ver que ela sai numa marcha de centrinho batida, só que na hora que o tutão acelerar ela, ela vai, na hora que ela volta do galopo para a marcha, ela já dá uma picadinha. Aí, deixa ela voltar. Principalmente quando ela está descendo o mozinho assim, ela já cai na picada, né? O que o pessoal comenta desse tipo de bicho? Esse tipo de bicho que dá um centrinho batida picada é o mesmo estilo do embaixador, é o bicho que fica melhor na cela, tá bom? Depois a gente vai ter uma aula sobre marcha e eu vou tentar explicar para vocês. Esses bichos de marcha de centro normalmente ficam com creme na cela de picada. Igual é a bailarina solta, depois eu vou botar o tec da bailarina solta para vocês ver que ela dá uma marcha batida. Na hora que ela monta, é das melhores águas que a gente tem aqui em casa. É uma água comum nem registrada. Essa égua vai dar picada com certeza, porque a gente já viu ela descendo o morro e ela sai picando, ou seja, muito limpa. Então, bora pegá-la no cabreço e falar mais um pouquinho sobre ela. Ela já está bem massa. Ela está assustada do redão dela? É a primeira vez que ela vem aqui e tal. Traz dela. Vem com o anel. Vem com o anel. Vem com o anel. Muita gente comenta das marcas da homozigose, que são essas pintinhas sobre as pintas brancas. Está vendo? Ela tem aqui, tem do lado de cá também, do lado de cá ela tem também, do lado aqui. Aqui na bundinha ela tem, ainda está escondido, vai aparecer. Tem vários lugares. O pessoal fala que isso é marca de homozigose. Tem animal que é homozigoso e não tem, mas ela tem e eu particularmente acho a coisa mais linda do mundo. Vocês estão vendo esse pelinho aqui, que está lourinho, né? E talvez você está achando, não, mas essa planta é castanha, ela é marrom. Não é não, gente? É só você olhar, a patinha dela, a patinha dela é bem preta. Aqui já está trocando pelo? É. É bem preto, né? É bem preto, está vendo? Você vê esse pelo marrom vai cair, igual o embaixador. O embaixador quando era mais novo é isso. E quanto mais você embaiar o bicho, deixar na baia, mais preto ele fica. Porque isso aqui, olha, é torradinho de sol. É igual o cabelo de surfista, com as pontas louras. Já viu, Tute? Uhum. Viu nada, você não acompanha essa... Já foi surfista também, né? Não. Então é o seguinte, galera, ela não sabe andar no cabresto. Então a gente já vai iniciar a doma dela aqui para vocês verem. Só que antes disso, nós vamos trazer aqui para vocês verem ainda, olha. O irmão, o irmão não, ela é tia do safadão, que é filho do embaixador. O embaixador é irmão dela. A confusão, a família aqui dentro. Então nós vamos mostrar para vocês a Anitta, que é... Ela é tia. Irmã do safadão. Irmã do safadão, o pai de mãe. E sobrinha da... Não, a Anitta não é nada dela, não. Não? Não. Ah, é só de... É, só o pai de mãe. Então beleza, eu vou pedir o tutão para trazer, vai trazer aqui. Estamos aqui com todos os nossos potos. Anitta, que é a mais velha, um ano e pouco. Que eu cabrechei. Eu que iniciei a doma. Safadão, que a gente botou o cabreço uma vez. E a nossa pota pampa de pretão, que ainda não tem nome. Eu nunca cabrechei. Então eu vou mostrar para vocês primeiro a Anitta. O tanto que ficou boa fazendo o processo que eu vou ensinar para vocês aqui. A gente já vai fazer com o safadão. A Anitta já é bem mansa, já deixa eu pegar. Vou passar o cabrechinho nela. E eu vou mostrar para vocês o tanto que ela está de boa a cabrecheada. Como que eu ensinei a Anitta para chegar do ponto desses outros potos aqui e para chegar aqui. Vou mostrar para vocês agora, tá bom? Então já pode levar a Anitta. Que agora a gente vai pegar o safadão e tirar o cabrecheado. Primeiro desafio para um pordinho dessa idade é a gente pegar ele, né? Então, tem que ser um espontato bom. Vou pedir o custo acercado lá de cá. Não espontar ele. Ele já está acostumado a lidar com ele. Vou chegar devagar. Vou pegar ele aqui. Enquanto ele segura, põe o cabrechinho. Vai ser um processo para ele gostoso, para ele não ficar nervoso, nem nada. Beleza? Então passamos o cabrechinho. Agora eu vou ensinar para vocês o creme. Porra, de novo. Não acente pressão na nuca. O que a gente faz? Taca para trás, sabe? O que a gente faz para ensinar? Para ensinar a andar. Solta. Não puxa o cabrecho, não. Solta o cabrecho. Solta o cabrecho. Só que você soltei parte, tá vendo? Não puxou a cabrecha, não aguento, não. Vou botar aqui. A gente faz um 8. Passa aqui por dentro do cabrecho dele. E a gente não vai puxar o cabrecho. Está vendo? A cabrecha vai ficar aqui na mão, mas ele está bamba. Sacou? Vou andar com ele aqui. Olha como é que é. Já sabe andar. É. A gente fez com ele uma vez. Foi? Está um ponto sujinho aqui. Deixa eu dar uma limpada ali. Ah, pochinho. Fim demais ali. Você pega um ponto novo. Está vendo? Esse ponto é quente. Já é quente. Mais quentinho que o normal. Bem mais quente para a ponta. Está novinho também. Olha lá andando. Eu não estou fazendo em força demais. Já vai acompanhando. Na hora que ele resiste, você puxa. E ele vira para ele. Faz isso com o seu potro. Quatro, cinco vezes. Duvido que na quinta ele não está andando o cabelo sem estacar para trás. Faz a semana em seguida. Dia sim, dia não. Dia sim, dia não. Vai que não... O Ricardo, espera, né, mano? E eu tiro isso aqui. Só assim, vocês estão vendo que o sapatão já está no ponto, não. Só que ainda, olha como é que é assunto com a pressão na nuca, ó. Está vendo? Não anda. Você sabe que quando você puxa aqui, você não faz força ainda no negócio, não. Vem aqui, né? É, né? Olha lá. Você vai todo na nuca. Você me acompanha aqui. É, puxando aí, ele anda. Puxando o cabelo. Não precisa nem puxar, não. Não está fazendo força, não. Aí sabe o que é bom? Você ensinar seu cavalo a nunca estacar na vida. A marra é desse jeito ali, ó. Com essa corda amarela. Ele vai tentar ir para trás, vai bater a bunda. É, é. Não vai sentir nada na nuca. Ele aprende a nunca mais. Pois é. Entendeu? Foi muito bom. O sapatão já está bem melhor. Não está, tu? Demais. Quem acompanhou o canal aí, viu? A gente fazendo um vídeo com ele. No primeiro dia, eu estou não mais... Se alguém já fez isso, já aproveita, ó. Tira tudo. Tira as cordas, passa a mão e tudo. Pelozinho. Mãozinha. Vazinho. Agora que é o negócio. Vamos pegar uma potra que nunca fez isso na vida e ensinar. Aí você tem que fazer um bocadinho de força. Mas nós vamos fazer aqui a doma da nossa nova potra. Agradecer de novo pelos 400 mil inscritos. Estamos muito felizes, tá bom? Se vocês quiserem também, além de deixar sugestão de nome, no primeiro comentário fixado. Se você não deixou, já corre aqui e já deixa o seu comentário, tá bom? Deixe ideia também nos comentários aqui embaixo de sugestões de vídeos que vocês querem que a gente faça com a potria nova e com todos os cavalos aqui da fazenda, que quando vocês pedem, a gente traz os vídeos para vocês. Entendeu? Quando a gente vai chegar na nova potra, ela já é mais fácil de pegar, né? Vamos liberar o sapadão daqui, mas a partir do momento que ela sente a pressãozinha na nuca, ela corre para trás. Então, de cara, nós não vamos puxar por aqui. Se já começar a puxar, ela vai andar para trás. Já vamos fazer o oito que eu ensinei para vocês. Inclusive, o tutão já vai mostrar aqui para vocês. O Bé vai mostrar certinho como é que faz. Eu gosto de passar por debaixo do rabo. Mostra lá. Debaixo do rabo. Vem com as duas cordas paralelas assim, só para o pessoal entender o que é o oito. Você vai, cruza uma corda na outra. Cruza aqui. Passa por dentro do cabelchinho. Tá vendo que o cabelchinho, na hora que você puxar aqui, você não está puxando o cabelchinho branco? E a gente vai começar devagarzinho. No comecinho, eu gosto de fazer aqui o colado na régua. Você puxa, ela andou. Você solta para ela um bocadinho. Ela está carinho, que ela andou certinho. Você puxa. Anda para ela mais, vai resistindo. Para ela. Na hora que ela folgar ali, relaxou. Ele vir para ela, não relaxou. Vem. Já começou a andar menor. Fazer menos força. Quem está no caminho das outras, anda mais fácil. Você já dá uma empacadinha. Vem. 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 Relate para ela. Vem aqui. As quatro vezes que a gente fizer isso, ela vai assimilando. Você vai fazendo melhor. Não aponta para ela não. Vou andar. Vem. Vem. A hora que ela se segura aqui. Até a hora que ela relaxa, dá uns passinhos para trás. Um passo para frente. Está lá, vocês vão ver que ela vai fazer mais fácil, porque ela está no caminho das ervas, né? Vai ter mais fácil de chegar. Ela anda mais fácil, você vê? Andou bem. Dá uma relaxada para ela. Passa a mão. E vai fazendo igual a gente fez com o safadão. Passando a mão nas pastinhas. Passa a mão aqui, vai ter que mexer em rabo. Tirar bastante embrião. Então aqui tem que sair mais tranquilo. Passa a mão, com a boquinha. Vai fazer um vermífago? Tem que botar a mão aqui, né, Tuti? Você vê para você, né? É. Tem que botar a mão aqui, para chegar acostumando. Mostra os dentinhos dela. Olha que top. Podia dar uma vozinha para ela também. Merece, né? De mais a conta. Isso aí. Vamos andar com ela mais um pouquinho. Vem cá. Vem. Eu já dou uma empacada boa. Não deixa empacar, não. Mas não dá. Vai levantar. Vem, eu dou melhor. Libera para ela. Carinha, bichinha. Lacha. Vai. Vai acostumar nela. Por hoje, está bom? Está bom. Queria soltá-la aqui no cobrechinho, que eu estou acostumando com ele. Batei muito. Olha, não. Eu também fiz. Para lá, para dar essa experiência. Eu bati na minha lá, quando eu fui referenciar nela. Ela só estacava. Mas eu não tinha essa... Não tinha conhecimento. Mas é legal que hoje aqui a gente aprende muito. Eu aprendo muita coisa. Posso trazer para você, posso trazer para a galera de casa. Para a galera continuar acompanhando os conteúdos, é só se inscrever no canal. É não? É. Lembra, a gente não é dom da verdade. A gente passa aqui o que a gente acredita, né? É. Olhando sempre o nosso bem-estar e o bem-estar do nosso cavalo, do nosso animais. Certo. Por essa potra aqui ser uma potra que está desmamando, ela está com cinco meses, tá galera? É a hora que você tem que chegar a uma ração, é a hora que você tem que dar um trato mais apertado. Mas por quê? O cavalo, ele cresce quase que 90% da sua altura total no seu primeiro ano de vida. Então é a hora que ele tem que ter mais acesso a sal mineral, ração e volumoso de qualidade. A nossa potrinha é a única aqui que está nesse estágio. O safadão ainda está mamando, então a gente dá ração para a mãe, para a mãe eleita, para ela dar muito leite, né? Ele acaba que come um pouquinho com ela também. A Anitta, ela já está com um ano e quatro meses, então ela tendo um acesso a um volumoso de qualidade, já está top. Ela sempre teve acesso a ração até um ano de idade. Libragéia, essas egos, estão tudo a pasto. A pasto e sal mineral, mas está tudo bonito, tudo gordo, vocês acompanham aí o canal. A pampa engordou para caramba, não é, Tute? Engordou. A pampa engordou muito, a bailarina está linda, está gorda também. Então, assim, essa questão de ração é um trem meio... o pessoal fica muito negócio na cabeça. É sempre bom andar, é sim, mas o horário é essencial. Você pode perguntar para qualquer veterinário, tá, gente? Já consultei isso aqui com vários. É de cinco meses, que é o desmame, até um ano, beleza? Então a nossa potrinha, a gente vai dar um tratamento diferenciado para ela, que vai ser uma ração que eu vou mostrar para vocês qual é o tipo exato. Além disso, a gente está acabando aqui de mexer com ela, vamos jogar uma aguinha para ela dar uma... ir tirando mais cócega. Vamos, quem sabe, ali dar um banho também, mostrar algumas coisas para vocês. Vamos usar aqui nosso novo chuveirinho, é comijete. várias coisas loucas nele. E nós vamos usar esse... uma aguinha na potra, dar uma olhada nela, dar uma aguinha aqui deitando. E as vezes estão tudo bonitinhas. Olha a redondeza da libra, olha. Olha a redondeza desse bicho. Redonda, mas redonda mesmo. E aqui nós estamos fazendo o manejo, nessa época, que a rapata está em cima. São de 15 em 15 dias, nós estamos correndo remédio nos bichos. É não, Dudão? É, eu acho. Então me ajuda, gente. Me ajuda nesse controle aí. Bora jogar uma aguinha nela aqui. Comenta aí, gente, se vocês acharam ela linda, o que vocês acharam dela, o que vocês acharam do andamento dela, o que vocês acharam que vai dar boa de ser ela, se não vai. Lembrando que ela é irmã do embaixador. Eu acho que vai ser um trenzinho fenômeno. Olha o manzinho, só para... Olha o que eu já. Olha o que eu já. Olha aí. Gostou dela, Tuti? Ah, é barato. Não está bem. Quer o filhotinho dela para você? Eu vendo você barato, Tuti. Você está... Ô, Tuti, ao final das contas, eu vou ter que acabar dando um cavalo assim, né? É, seria bom. De graça está a injeção na testa, Tuti. Mas, por enquanto, eu não estou podendo te dar não, Tuti. Por que não é que combinou lá? Ah, é o negócio da... Do teado, né? Vou fazer o teado primeiro, né? Vou ter que acabar a minha obra primeiro, hein, Tuti, porque eu estou apertado, hein? Essa daí, galera, é uma ração para poto, tá? É, qualquer marca... Pode entrar aqui, Tuti. Qualquer marca que seja para poto específico, é uma ração normalmente de 18%. Ela já está acostumada a comer, e normalmente o poto demora a acostumar a comer. A gente divide aqui, dá umas duas mãozinhas por dia, né, Tuti? É isso. Aquela é petitinha. Ela gosta demais. A gente põe para ela aqui, ó. Já gosta demais. Vai crescer saudável aí. Gosta demais. Essa porcentagem é de que da ração? Proteína. Normalmente tem de 11, 12, 15 e 18. Aí para poto, que é crescimento, precisa de mais proteína. Aí deixa assim. A gente também deixa aqui... Ela até já lambeu hoje, ó. Está até marcado aqui, ó. Acesse a sal, tem a gente de sal mineral aqui, que é à vontade. para esse tipo de bicho, né? Se o cavalo tiver dificuldade de assimilar ao sal, você mistura um pouquinho na ração que vai melhorar. Aqui a gente deixa ela aqui dentro. Já comeu hoje. Que acessa o feninho aí, né? Isso. Como feninho e pasto. Aí o resto do dia é pasto e deixa lá, porque demora a crescer, Tuti. Olha, isso aí crescer. Para não montar nesse aí, vai demorar quanto tempo? Mais dois anos, hein? Dois anos. Dois anos, mais dois anos. Mas se a galera se inscrever e continuar acompanhando a nossa história, eles vão poder ver a primeira montada na nossa nova Ego. Inclusive, prometo para vocês que vai ser eu que vou montar a primeira vez. Se pular, é o segundo. Não tem problema, não. Vocês de sua casa já arrebentam o botão de se inscrever, deixa o like, ativa o sininho. Tem muita coisa boa por aí. Continue acompanhando, que em breve vou revelar para vocês qual que é a nossa meta para 500 mil inscritos. A de 400 mil foi a nossa potrinha. e a de 500 vai ser uma coisa melhor ainda. Pode aguardar, que você sabe, nesse canal aqui tem vídeo todo de 11h15, 5h45. Não falta. Até a próxima. Arrebenta, botão. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho